Aplausos Uhul Um prazer conhecer o poeta Eduardo e toda essa magia que você passa com sua poesia e com essa energia e expressão que eu fiquei encantado e já que foi o portal dos poetas eu toco com o mundo extrafísico então um poeta que mandou uma letra psicografada através do portal que é uma mediadora e eu tive a oportunidade de musicar então vocês vão escutar esse poema do Luar de Carvalho que eu musiquei que chama Quando Aprendi com T5 e Luar é um poeta fantástico, cheio de alegria e essa música eu tive a oportunidade de musicar essa letra e eu fiquei muito alegre e ela passa essa mensagem quando aprendi a dizer sim a vida a bebida se desfaleceu o que antes era escuro melhor o preto estrela cadente com a qual nos deixamos sem embalar nos sonhos quando aprendi a dizer sim ao amor meu coração meu coração, meu corpo, meu corpo se levantou e pude olhar no céu e de joelhos não me empore com misericórdia e clerença aqueles seres angelicais que só voltaram as a estampa quando aprendi a dizer sim ao amor com a amizade alta as lagunas da minha alma fecharam o seu reforço 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 e rompeu pelo sofrimento e o abandono no dia mesmo quando aprendi a dizer sim a Jesus Cristo uma alegria que nunca era conhecido assumiu e comecei a sorrir uma teoria e rompeu e Dragon e a minha gereia room e شي 也是 Peraldo, 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 Peraldo Peraldo, Peraldo A amar com as verdades. De que sorte esse semestre tão maravilhoso e dedicado E que lhe poderá te salvar das trevas Que acabamos nós e se é o futuro do nosso ser Quando não soubemos sobreviver Há outros percalços no caminho Quando não soubemos aceitar a miséria Condição humana que nos torna seres apáticos A dor e a mal Se quando eu caminhava pelo solo perreiro Tivesse esvarrado com esse nobre irmão Talvez meu caminho tivesse sido de amor Sem palco Da felicidade sem status Mas jamais que sua risada Os desencarnos da consciência Daquele que espera viver mais que a matéria E hoje eu sei de todos os sentidos Sim, 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 sim O que Jesus me salvou 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 O seu imenso amor O que Jesus me salvou 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 Tuvei, 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 tuvei Muito obrigado a todos os que estão aqui, a galera do Peixão é muito legal, a galera do Número dos Coelho. Ah é, é justamente, é um bom dia, né? Porque amanhã é meia-noite, vai dar hora do café. Bom, gente, é o seguinte... É, 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 é... É, 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 é...